O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Rafael falando E Rubinho gravando para mais um vídeo aqui da nossa série de Ilha vs Ilha Uhul, e dessa vez gente é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem Porque hoje o tema é refrigerante, né Rubinho? É, e nós temos dois personagens aqui, um é a Coca-Cola e o outro é a Pepsi E eu sou do time da Pepsi, o Pepsi, Pepsi E o Rubinho é do time da Coca-Cola Então deixem aqui nos comentários agora quem vocês acham que vai vencer essa batalha aqui Se é a Pepsi ou se é a Coca-Cola E também Rubinho, eu queria te fazer uma pergunta aqui agora Qual refrigerante você mais gosta de tomar? Ah Rafael, sinceramente é a Coca-Cola É, eu também gosto mais de Coca-Cola Então gente, calma que eu caí na trap Comentem aqui agora abaixo qual que é o refrigerante que vocês mais gostam, tá? Só para a gente poder saber Eu acabei morrendo aqui, mas não tem problema não Já estou tentando ir para o meio de alguma forma Eu estou abrindo os meus look blocks Ah, não, 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 armadilha Não, 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 não Consegui, consegui Uh, ganhei enderpeel Eu consegui Vamos lá, minha única enderpeel O que você conseguiu? Uh, look village Nossa, muito bom O que você conseguiu? Maçã dourada Poção E look villager Uh Uh Ó, eu não sei se você sabe Mas você pode proteger o seu personagem com bisílio Vê o Wither aí Ainda bem que eu coloquei no Pacífico, né? O Wither não vai destruir muito aí, eu acho Ele quase destruiu já um monte de coisa aqui Ah, eu explodi Você já está indo para o meio, Rafael? Eu já cheguei no meio Já peguei as look blocks e já voltei É, é nada Fiz tudo isso aí já Deixei algumas lá para você Mas bem pouquinho, tá? Eu estou tentando ir para o meio Mas eu não tenho tanto bloco Ó, eu vou te dar uma ideia Se você conseguir ganhar obsídia Você pode proteger o seu personagem com obsídia, tá? Hum, então eu vou pegar uma picareta de diamante E vou pegar as obsídians que estão aqui É, então você pode fazer isso aí Se você quiser Por exemplo, eu já fiz Então, para você ganhar esse jogo Você tem que ter a picareta de obsídia Porque senão você nunca vai conseguir quebrar, né? Porque não tem como quebrar com a de ferro Olha a poção que veio para mim Olha a poção que veio Veio uma poção para mim tacar em você E uma poção para mim tacar em mim Olha só, gente Ele vai tacar uma poção em mim Peguei obsídia, peguei obsídia Pode cobrir o personagem inteirinho? É, inteirinho Até embaixo também Só não pode colocar bloco que não quebra, sabe? Tipo bedrock Por aí vai Que aí não tem como quebrar, né? Ixi, e agora? Não, eu tenho certeza que você não colocou É, coloquei obsídia Mas vai ser difícil para você quebrar, viu? É, vai, né? Eu sei Mas olha só, Rubinho Eu estava pensando aqui É, tem muita gente que está assistindo os vídeos aqui no canal E ainda não é inscrito, né? Mentira, Rafael Sério? Sério? Então, pessoal Não perca tempo Tá vendo esse botãozinho vermelho aqui abaixo Inscrito, inscreva-se Aperta nele E se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Para vocês receberem todas as novas aventuras E também deixe o seu joinha Porque é muito importante o joinha, né, Rubens? É verdade Para a gente saber se vocês estão gostando do vídeo Ah, com certeza E olha, até agora Eu só me dei mal com as Lucky Blocks, sabia? Eu agora comecei a me dar bem Ah, blocão de diamante Você conseguiu? Consegui E também uma bruxa Ah, bruxa é ruim Mas olha, eu fiquei preso na trepe aqui Já sei o que eu vou fazer Quebra aqui Quebra a trepe E sai da trepe Deu errado Ah, deu errado tudo Deu tudo errado O meu está dando tudo certo por enquanto Eu estou até ficando feliz Eu precisava de um machado Alguma coisa assim Uou! Veio o que eu queria Blocos Eu estou atrás desses blocos também Eu estou conseguindo fazer uma ponte bem colorida Tem feno Tem madeira Tem obsidian Você já está no meio? Não Ainda não Mas eu estou prestes a chegar Vou limpar um pouquinho Eu estou com muita besteira Muita sujeira aqui no meu inventário Vou limpar um pouquinho Toma cuidado, hein? Para você não tomar uma flechada aí, hein? Você já tem arco? Ah, o arco eu tenho Eu só não tenho a flecha Ah, pode vir aqui buscar Eu te dou uma flechinha Só se for uma flechada Consegui Consegui O que você conseguiu? Uma coisa fantástica O que? Bloco de Bloco não Consegui Consegui uma ponte Ah, mas só uma ponte O que eu consegui Foi uma enderpeel E eu estou aqui no meio já Rafael Ah, eu estou vendo você ali Eu já estou chegando, hein? Ah, só lembrando Que no meio ali tem um baú, né? Eu acho que você viu Eu vi Eu já peguei três Aí o que acontece? Na sua esquerda aí Está vendo aí, ó Onde você está? Olha aí Tem uma ilha Não, ali na direita Na direita, quer dizer Tem uma ilha ali, ó Aquela ilha você pode chegar lá Porque ela tem Dois blocos de diamante Tem lucky block Tem um montão de coisa Hum Aí no caso Do outro lado É a minha ilha, né? Que é para lá Que eu vou Logo, logo Destruir O seu personagem Ih Só que para você destruir meu personagem Você tem que ir rápido, hein? Porque ele está muito forte Ah, maçã dourada Vou comer uma maçãzinha dourada Uh, consegui mais Obisídea Eu vou fortalecer ele muito Você vai ver Vai ser quase impossível De você acessar ele Porque Você tem picareta de diamante? Eu tenho Ah, eu preciso fazer uma logo É E você tem que torcer Para ser encantado Com a eficiência 5 Para quebrar mais rápido Mas minhas lucky blocks Estão Agora pararam de vir Oh Muita lucky block Boa Uh Veio mais 14 Obisídeas Eu vou ganhar esse jogo Eu tenho certeza Olha isso Eu duvido Eu duvido Eu fiz um forte gigantesco aqui Sério Vou abrir a lucky Agora eu estou com Muita lucky block da sorte Rafael Nossa, eu ganhei um montão de poção aqui Nossa, eu consegui um machado Muito forte Eu ganhei visibilidade Ganhei mais um bloco de diamante Vou colocar aqui É E quantas Quantas faltam para você? Falta O que que falta? Lucky blocks Ah, falta 32 ainda Ah, tá Então olha só Você só pode atacar o meu personagem Quando você abrir todas, tá? E o mesmo vale para mim Tá bom, tá bom Então para mim falta 17 ainda Eu Não estou tendo tanta sorte mais com essas lucky blocks Nossa, eu vi o TNT Nossa, eu estou pegando um machado muito forte aqui É de Sharpen 5? Uhum Então é forte mesmo, hein Deixa eu pegar e jogar isso aqui fora Joga isso fora Isso daqui também Aqui, eu acho que agora eu tenho um bloco para ir para o meio, hein Deixa eu ver Aqui eu estava só reunindo os blocos para ir para o meio Ih, mas nem adianta você ir para o meio Porque eu já peguei tudo que tinha lá no meio Não, mas você não sabe Logo no comecinho, aquele baú é cheio Eu peguei e deixei só algumas para você É mentira É porque eu tinha uma enderpeel Eu taquei a única que eu tinha lá Por isso que eu cheguei lá rápido Ah, entendi Por isso que tinha só 8 blocos ali É Isso, porque eu já tinha pegado todas Ah, Rafael Eu estou precisando batalhar com você Porque isso aqui De só ficar abrindo o meu block Tá chato Tá chato mesmo? Então continua abrindo aí Porque você tem que ficar forte, viu? Mas eu já estou forte Eu quero te atacar Cadê você? Tô lá Tô aqui, ó Aonde? Aonde você tá? Ah, tá, já vi você Já achei, já achei Vem, 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 vem Você tá com diamante Você tá com diamante Eu não tenho nada de diamante Vem, vem, vem Nossa, essa poção é muito forte É fraquinha demais Tá fraquinha demais Você morreu, você morreu E você também Eu não morri não, eu tô aqui, ó Só que você não tá enxergando Ah, não Sai fora, sai fora, sai fora Você tá me enxergando? Você não tá, né? Eu sei que você não tá Não tá, não Ah Morreu Tava só com um coraçãozinho Não coloca no pacífico não, hein Vou colocar, vou colocar, vou colocar Não, 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 não Não, coloca não Corre, 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 corre Não, 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 não Ah, era a minha chance de ter uma armadura Opa, vem alguma coisa teleportando pra cá Ah, tá É o meu cachorro Uh, eu caí Onde você tá? Ah, tô Eu caí Quase Tem um bob aí no meio, será? Ou ele já morreu Deixa eu ver se ele tá aqui Em que parte que esse bob tava? Ah, ele tava no canto Mas eu acho que ele morreu Senão você já teria visto É, não tem não Ele caiu no chão Lá, no void Ah, eu tinha uma ideia Eu vou abrir as ockblock lá na sua ilha Porque aí pelo menos se explodir Explode no seu personagem Eu vou abrir na sua também Na minha já tá explodido Já? Então eu vou explodir Nossa, Rafael O que que você fez? Uma parede de obsidian É Como que eu vou quebrar isso? Ô, mas você não pode atacar ele não, viu? Não pode nem quebrar Não, eu só tô observando Então observa pra lá Sai, sai, sai Ih, você tá muito forte Nossa, você tá muito forte Olha o zumbi Nossa, quantos zumbis Não, não, não Olha o tanto de zumbi que tem aí Na sua ilha Ah, mas não tem problema Meu personagem tá protegido Ah, eu tava achando que o meu tava protegido E agora? Não Eu deixei um buraco na cabeça dele Batata É sério? Não, mentira Tô te enganando Ah, tá Não, que susto que você me deu Ah, explodiu tudo Nossa Agora vai ficar mais fácil Agora vai ficar mais fácil Ô, ô, ô Nossa, tem muito esqueleto Vou colocar no difficulty zero, viu? Tá bom, beleza Porque tá com muita coisa ali Isso, isso aqui Nossa, essa daqui é muito forte É mesmo? Peguei uma poção aqui Uma Evil Potion Ela tem tudo Ah, Evil Potion Nossa, ela é muito forte Essa daí, ó Eu vou te dar só uma dica, tá? De ouro essa dica, viu? Se você jogar ela no meu personagem Ele quase morre Só com essa poção Então é melhor você jogar nele Do que jogar em mim É verdade, né? Nossa, você deixou as maçãs douradas Pra trás aqui Agora que eu vi Obrigado, hein? Porque eu já tenho muito Ah, tá E esse machado aí? Ô, você tá muito forte Nossa Você tá muito forte Nossa, dois hits Ih, hi, hi Você tá muito forte Para com isso Eu preciso abrir minhas look blocks Não tá dando nem tempo E aí veio o Bob Não, o Bob escorregou Ô Ô Você viu aqui o que que veio? Não vi Olha só o que que eu tenho aqui De repente Do nada aqui, ó Ó Ah, mas eu tenho o mais forte aqui no meu inventário Eu tenho certeza Eu sei que você tem Ah Hi, hi, hi Você jogou aí, viu? Pote de vim? Porque eu tenho três Ah Garoto espertinho Joga mais uma Joga mais uma Ih Não, não vou gastar Então tá bom Nossa Eu já abri todas as minhas look blocks E você? Eu não abri não Falta quantas? 17 Então abre todas, ué Ih, agora aguenta mais porrada, hein Agora aguenta, agora aguenta Não aguenta nada, aguenta nada Abre todas as minhas look blocks aí Vou abrir, vou abrir, vou abrir Vou colocar uma fileira aqui Vai, abre aí Abre aí, abre aí Vai lá Fiz uma fileira de look block Vamos ver até onde vai a minha sorte Vai lá, vai lá Nossa Nossa Ah, não foi boa a minha sorte Foi horrível Ih, já veio uma coisa ruim Porque ficou de noite Foi horrível, foi horrível Nossa Muito ruim Não Muito ruim? Não consigo nem sair Ah, morri Morreu? Morreu? Morri Porque veio um milhão de bichos dentro Olha o tanto de zumbi gigante que tem aqui Sério? Mas você abriu todas? Falta duas, falta duas Tá, então abre essas duas que faltam aí Porque eu já tô preparado aqui pra te atacar Coloca no dificult zero aí pra mim Porque tá muito difícil Tá, vou colocar aqui Vou colocar de dia também Vai lá Tá bom, tá bom Ó No três, hein Nossa, que batalha difícil Com maçã Com maçã é impossível Com maçã é impossível Corre Corre que eu tenho maçã também Você tá atrás? Deixa eu ver Não, não tô não Não tô não Isso Isso Ih Não Eu caí Eu caí Eu caí não Tá, agora eu quero ver você derrotar o meu Vai lá, onde você tá? Tô vendo você colocar bloco, hein Ou você colocou ou você quebrou Nada disso Eu tô aqui na minha ilha Não tá não Onde você tá? Eu tô em cima de você Porque eu sei onde você tá Não sabe nada Sai fora Eu vi Eu vi Eu vi Você tá aqui, ó Ai, ai, ai Nossa, nossa, nossa Você tá muito forte Espera, espera, espera Olha só, olha só O que que tá acontecendo aqui? Vai, 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 vai Não, não, não Vai pra trás 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 Não Vai tomar poção Poção Não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ele não morre Ele jogava você no chão Ele não morre Não, não 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 Só você morre Só você morre Ele não Você tá muito forte Você tá muito Para de acertar Ele vai morrer Já era Vai, vai, vai Morreu Finalmente Nossa O Bill ganhou mesmo Olha isso Ah, mas não dava Eu tava sem a armadura Tava muito difícil Ah Agora você viu Como que é, né Fica roubado Aí, ó Nossa, tava cheio Das armaduras também Olha só Mas, bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá vendo só esse botãozão Vermelho aqui abaixo Escrito Inscreva-se Aperta nele Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem Todas as novas aventuras E também deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo Tchau E tchau 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 Tchau